Se estivesse vivo, Seifert estaria completando essa semana 75 anos. Você sabe quem foi ele? Então, bora descobrir juntos! Nascido em 1946 na cidade de Cracóvia, na Polônia, Zbigniew Seifert é descrito por alguns dos seus amigos ou músicos que tocaram com ele como um cometa, um fenômeno ou o coltrênio do violino. Eles dizem isso sobre ele porque ele teve uma vida muito curta, uma carreira muito curta, mas é considerado hoje um dos maiores violinistas de jazz da história. Ele viveu apenas 33 anos, morreu de parada cardíaca em Buffalo, nos Estados Unidos, já estava bastante debilitado por causa de um câncer que ele havia descoberto alguns anos antes. E eu confesso que as primeiras vezes que eu escutei a música dele, eu achei um pouco estranho, eu não gostei logo de cara. E com o tempo eu fui entendendo um pouco mais da linguagem, que é uma linguagem muito moderna, acho que até para o violino jazz de hoje, é uma linguagem muito diferente. E hoje eu acredito que para algumas coisas é legal que a gente entenda um pouco daquela linguagem, para a gente começar a gostar daquilo. Então, não sei se vocês aí já conheciam a música dele antes desse vídeo, ou se já tinham ouvido falar dele, mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários como é que foi a impressão de vocês as primeiras vezes que vocês ouviram os Big News Eiffel. Bem, ele começou no violino aos 6 anos de idade, e logo cedo ele já era um dos destaques do conservatório Friedrich Chopin, lá na Polônia. E na adolescência ele começou a se interessar por jazz e começou a tocar o saxofone. E desde essa fase, o Coltrane passou a ser uma influência muito forte, e foi uma influência que o acompanhou durante a sua carreira inteira. Não era à toa que ele era chamado do Coltrane do violino, porque ele realmente buscava tocar no violino um pouco dessa influência que ele tinha do John Coltrane. E aí na década de 60 ele formou o seu primeiro quarteto, numa formação de violino, contrabaixo, piano e bateria, e começou a fazer shows, a compor, a divulgar sua música, a trabalhar como solista. E aí na década de 60, no final da década de 60, esse quarteto dele começou a tocar em vários festivais de jazz pela Europa, e começou a se destacar, começou a ser premiado, ele começou a ganhar prêmios como instrumentista, o virtuosismo dele começou a aparecer e a ser reconhecido. E aí no final da década de 60, com esse destaque, ele foi convidado por um trompetista polonês chamado Tomás Stanko, para integrar o quinteto dele, e com esse grupo ele gravou três discos, trabalhou com esse grupo durante cinco anos, e esse grupo na época era uma das referências do Free Jazz na Europa. Então ele fez vários shows, vários turnês com esse grupo, e passou a ser mais conhecido ainda. Em 1973, ele se muda para a Alemanha e começa a desenvolver projetos diferentes, colaborar com vários músicos, inclusive em 74 ele gravou para uma rádio alemã, o seu concerto para violino improvisado, sessão rítmica e orquestra sinfônica. Eu procurei muito essa gravação, em várias fontes diferentes, e não consegui achar, mas acho que deve ser uma música muito interessante. E aí em 76, ele grava o seu primeiro disco como solista, como band leader, que é o Man of Light. Nesse mesmo ano, ele descobre que ele está com câncer, e aí ele começa meio que numa corrida contra o tempo, para gravar, produzir, tocar o máximo possível nesses anos que ele ainda tinha. Aí em 1977, ele faz um contrato com a gravadora Capitol Records, gravadora americana, e lança o seu segundo disco solo, como solista, que leva o mesmo nome deles, Big News Eifert. Sobre esse disco, ele diz que ele sofreu muita pressão da gravadora para que o álbum fosse no estilo jazz rock, que estava muito em voga na época, e isso acaba que tirou um pouco da autenticidade da música dele. E aí em 1978, ele grava o seu terceiro álbum, que é o Solo Violin, que é um disco com mais de 40 minutos de violino solo, tocado de uma forma impecável, muito virtuosística, muito criativa. Esse disco ele dedicou à esposa dele, e eu recomendo muito a escuta, porque é realmente impressionante o que ele faz ali. Em 1979, ele lança o seu quarto álbum, e é o seu segundo álbum também pela Capitol Records, dessa vez com mais liberdade criativa. Esse disco se chama Passion, é um dos meus preferidos, e ele contou com um time de músicos incríveis, entre eles o guitarrista John Schofield e o percussionista brasileiro Naná Vasconcelos. A gente pode ouvir aí na faixa até uns gritinhos aí do Naná, que eram bastante característicos dele. E bem, ele morreu aos 33 anos, precocemente, mas deixou aí um legado gigantesco de gravações. Outros álbuns foram lançados depois que ele se foi, de forma póstuma. E hoje na Polônia ele é considerado um verdadeiro herói. Os poloneses, tanto os músicos quanto os apreciadores, chegam a traçar uma linha do jazz polonês antes do Seifert e depois do Seifert, porque ele realmente influenciou muita gente. Pra vocês terem uma ideia, na Polônia tem selo, selo de carta com a foto dele, né? Como se a gente tivesse um selo aqui no Brasil com o Fafá Lemos. Se fosse fazer aí uma correspondência com a história do velhinho popular no Brasil. E ele é tão importante lá, que uma fundação com o seu nome, Zbigniew Seifert, foi fundada em 2010. Em 2014 essa fundação começou a promover um festival internacional de violino jazz que acontece de dois em dois anos. Então tiveram quatro edições até hoje. 2014, 2016, 2018 e 2020. Que é considerada hoje a principal competição de violino jazz no mundo. Já foi disputada pelos principais nomes do violino jazz internacional. E é um festival muito interessante. Tem vídeos aí, eles têm um canal do YouTube próprio. É muito legal pra descobrir novos violinistas. E nesse festival os violinistas vão lá na Polônia e tocam as músicas do Seifert. Então, de uma certa forma, eles estão divulgando e propagando a música desse violinista que realmente mudou os paradigmas do violino jazz mundial. Então, me digam aí o que vocês acham da música deles. Se vocês já conhecem, se não conhecem, comecem a procurar gravações. Algumas delas são mais difíceis de achar do que outras. E se inscrevam no canal se gostaram do vídeo. Compartilhem aí com a galera. E até a próxima!